O que significa para nós encarnados o Natal? Cada um de nós, precisa responder. Cada um de nós, o que vem à memória, né, o Natal? Independente das convenções e das questões culturais que fomos ao longo das encarnações trazendo como Natal, nós já estamos na hora de aprender a modificar essas ideias e renovar. É quando a gente já fala em casa assim, Natal não é Papai Noel, não. Ó, Natal pode se festejar, mas o objetivo da festa não é essa comida e essa bebedeção, não. O que é Natal? Natal é o natalício do Cristo. É quando nós temos que nos reunir para agradecer ao Pai por Ele ter enviado o espírito em perfeição, que mais, máximo de perfeição que nos foi dado conhecer e recolher dele os seus ensinamentos, seus testemunhos. É o momento em que passamos para os mais jovens esses ensinamentos. porque todos temos sobre as nossas responsabilidades almas mais jovens, seja nas nossas profissões, seja na nossa família. Teve gente que fala assim, mas eu não tenho filho, não tem sobrinho? Não tem vizinho? Não tem aluno? Não teve clínico? Todos são, têm sob si almas que ouvem. Então, quando a gente fala assim, olha só, você conheceu Jesus? Você já ouviu falar do Cristo? Dos exemplos que Deus deixou para nós? Para que a partir de então, olhássemos e falássemos assim, a perfeição que Deus quer de nós é essa. Apesar de distantes ainda, ainda tão imperfeitos, mas nós temos o modelo a seguir. Então, o nosso modelo não é mais o nosso marido, a esposa, o nosso modelo não é a mãe, o nosso modelo não é o chefe, o nosso modelo não é o chefe da casa espírita, não é o padre, não é o pastor. Não são o nosso modelo de perfeição, não. Por mais que nos admiremos, nosso modelo de perfeição é o Cristo. É quando a gente fala assim, qual foi a mensagem do Cristo nesse assunto aqui? Ah, eu não sei, vou procurar saber. A gente procura querer saber tanta coisa quando nos interessa. Qual é a mensagem que Jesus falou sobre esse assunto? Então a gente vai lá e olha como é que ele se comportou. Se ele é o modelo, olha o que ele quis dizer com essa passagem. Então, o Natal é aquele momento que as nossas almas entram em alegria. Porque após a chegada do Cristo no nosso planeta, é que as nossas estruturas emocionais foram modificadas, os nossos sentimentos, porque então éramos brutos. Espíritos embrutecidos ainda. Com a chegada do Cristo, nós somos aquelas almas que temos o desejo de renovação, de encontro com ele.